Vídeo de hoje é vídeo de acabados, que é um vídeo que eu adoro trazer aqui no canal, porque, como vocês já sabem, eu amo acabar produto, e aí eu sempre vou juntando eles numa sacolinha e depois eu trago aqui pra mostrar pra vocês o que acabou num certo período e o que eu achei desses produtos. Geralmente eu gosto muito, porque pra usar ele até o fim você precisa gostar, mas às vezes eu simplesmente uso porque eu já gastei dinheiro nele, entendeu? Então, tipo assim, dinheiro não dá em árvore, não é mesmo? Então, já que comprou, tem que usar. Então, hoje eu tenho vários produtos pra mostrar aqui pra vocês, e eu tô bem empolgada porque tem mais maquiagem do que geralmente tem, porque geralmente é praticamente tudo skincare. Vamos começar com um desodorante. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse desodorante. Ele tem o melhor cheiro do mundo. Tem um cheirinho de talco tão gostoso, uma mistura de talco e aquele creme da Nivea, que eu amo o cheiro, então esse desodorante aqui é maravilhoso. Além de ser funcional, pelo menos pra mim, gostei bastante. O nome do cheiro dele é Talk Sensation, e enfim, vende aqui nos Estados Unidos, não sei se vende no Brasil, mas gostei bastante e acabou. Aí entrando na parte de skincare, a primeira coisa é o Pure One Step Camellia Cleansing Oil, da Tátia. Tem todo um vídeo da Tátia aqui no canal, e aí eu falei também desse cleansing oil lá. No começo eu não gostava muito, usei praticamente metade dele sem realmente saber como usar, até que eu aprendi a usar e adorei. Ele não é melhor do que alguns outros cleansing oils que eu tenho ou já tive, mas ele funciona bem, ele, tipo, cumpre a função dele de derreter a maquiagem. Se vocês quiserem ver mais sobre este produto e os outros produtos da Tátia, o link pro vídeo de resenha vai tá aqui no box de descrição e também aparecendo naquele izinho aqui em cima em algum lugar. Mais um cleansing oil maravilhoso, que acabou já faz tempo, porque faz tempo já que eu não gravo esse vídeo aqui no canal. Então é um acumulado que não é nem só, tipo, do mês passado, é de vários meses anteriores. Então teve esse cleansing oil aqui, que é o Lazy & Easy Ocule Cleanser Oil to Foam, da Rolica Rolica. Maravilhoso, fiz minha amiga viciar, já usou dois tubinhos dele, eu já usei um e tô atrás de mais um que não venha da Amazon, porque na Amazon é um pouco mais caro e eu comprei ele na Marshalls por, tipo, 6 dólares, 5 dólares, foi muito em conta e é simplesmente o melhor cleansing oil que eu já usei. Muito maravilhoso. Também falei dele em outro vídeo e vou deixar linkado aqui, caso vocês queiram saber mais sobre esse produto. Aí de cleansers mesmo, né, de sabonetes, eu tenho o Toleriane Purifying Foaming Cleanser pra peles normais oleosas da La Roche-Posay. Eu já terminei esse, um outro antes desse, tô na metade de outro e já tenho um em estoque, pra vocês terem uma ideia do quanto eu adoro esse sabonete. Ele é muito, muito bom, porque ele remove todas as impurezas da pele, ele não deixa a pele oleosa, mas também não deixa a pele repuxenta de tão seca, sabe? Ele é bem gentil com a pele, vem num tubo desse tamanho, que é muito produto. E, enfim, é muito maravilhoso, eu gosto demais. Ele faz bastante espuma, o que eu sensorialmente gosto, não que isso seja uma coisa maravilhosa, mas nunca fez mal pra minha pele. Ele tem niacinamida, que é uma coisa que minha pele ama. E, enfim, dá muito bem. Ele é uns 15 dólares, o que é um pouquinho caro, mas convenhamos, olha o tanto de produto que vem. Então eu sempre recompro. E faço estoque. Aí o outro cleanser que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Find Your Balance Oil Control Cleanser, da Ole Henriksen. O Henriksen? Nunca sei como falar o nome dessa marca. Este sabonete, ele é bom, ele é pra peles oleosas, e ele, de fato, assim, remove bastante as impurezas, não deixa a pele oleosa, só que eu sentia a pele mais repuxenta do que com o Toleriane, que não repuxa nem um pouco. Eu sentia que ele ressecava um pouco a minha pele, e eu me acostumei demais com esse sistema, estilo do Toleriane, que limpa muito, mas não resseca, e não tem um controle de oleosidade, assim, bizarro, sabe? De tirar tudo, todos os olhos que sua pele tem. Então eu achei ele um pouco forte demais pra minha pele. Pra mim não funcionou muito bem, eu sei que outras pessoas gostam muito dele, mas pra mim eu achei que ressecou muito. Agora na questão serums, eu tenho três serums da The Ordinary. Meu Deus do céu, eu tenho duas niacinamidas. Eu falo pra vocês que eu uso isso aqui que nem água, eu não sabia que eu já tinha acumulado duas pra mostrar pra vocês. E por isso que agora eu tenho a niacinamida de 60ml, essas aqui tem 30, então realmente eu preciso de muita niacinamida. Eu gosto demais de niacinamida, e a da The Ordinary é excelente, ajuda muito minha pele a ficar menos congestionada, ajuda a ter menos espinha, controla a oleosidade, então assim, amo, amo, amo a niacinamida da The Ordinary. E o outro serum que eu tenho aqui é o ácido salicílico de 2% também da The Ordinary, que também é maravilhoso. É um ácido salicílico funcional, efetivo, não deixou a minha pele extremamente ressecada, mas ajudava bastante com o controle de oleosidade, com a limpeza da pele também, de ter menos cravos, espinhas, e também de não ficar com os poros tão entupidos. Enfim, gosto muito, recomprei já a niacinamida, só não recomprei o ácido salicílico, porque infelizmente está em falta em todos os lugares. A Ulta está em falta, a Sephora está em falta, a própria The Ordinary está em falta, então só nos resta esperar, não é mesmo? E se vocês ainda não viram o meu vídeo completíssimo sobre a The Ordinary, acho que já tem três aqui no canal, que eu falei sobre vários produtos, num overview, assim, maravilhoso sobre a marca, então se você quiser ver, também vai estar no box de descrição. Agora, hidratantes, eu tenho quatro aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro que eu vou falar sobre é o Lala Retro Whipped Cream, da Drunk Elephant. É um hidratante denso, ele hidrata bastante a pele, mas ele é bem denso, e eu acho que ele não é perfeito pra um tipo de pele. Eu achei que ele é muito, muito, muito intenso, muito hidratante, então quem tem a pele de normal a seca, vai gostar mais do que quem tem a pele, mais pro lado misto, oleoso, que é o meu caso. Agora, o outro da The Ordinary, que é simplesmente um dos meus hidratantes favoritos da vida, é o Protein Polypeptide Cream, também da Drunk Elephant. Gente, esse hidratante, ele é perfeito. Quem tem a pele oleosa, mista, vai gostar muito mais desse do que do Lala Retro, porque esse aqui, ele é mais leve, e ele tem um sensorial muito diferente. Eu nunca vi um hidratante com essa textura. Ele tem uma textura meio de pomada, só que a pele absorve super rápido. Fica com uma textura surreal de gostosa, tipo, muito macia, e... Ah, não sei explicar. Ele é um creme de peptides, polypeptides, e se eu não me engano, é isso que deixa essa textura muito macia na pele, sabe? Que atua diretamente ali na textura da pele. Ele trabalha bastante na tonalidade, textura, e firmeza da pele. Eu vi ele ajudar na tonalidade da minha pele, e principalmente na textura. Amei demais. É uma pena ele ser caro, é uma pena a Drunk Elephant em si ser cara. Então, estou ali usando outros, né? Mais em conta. Mas assim que puder, comprarei de novo este creme, porque é maravilhoso. Esse aqui é pequenininho, eu ganhei como brindezinho do meu... O brindezinho de aniversário da Sephora. Mas... Enfim, quero muito comprar o grande desse aqui. Outro hidratante que eu amo é o Cicaplast Balm B5 da La Roche-Posay. Inclusive, já comprei outro. Demorei muito pra comprar, não sei porquê, sendo que eu adoro esse creme. Ele é um balm de reparação, falando, né, literalmente o que que ele é. Ele tem uma textura mais densa mesmo, mais de balm, e realmente ele trabalha na reparação da pele. Então, quando eu estou com a pele muito ressecada, ou eu faço um corte fazendo dermaplaning, ou se eu estou com a pele sensibilizada, sempre uso ele, porque ele rapidinho cura isso. Inclusive, quando eu tive alergia, eu fiquei com a pele terrível, aí eu recomprei ele, passei rapidinho, minha pele melhorou também. E também já falei dele aqui no canal, então vocês já sabem um pouquinho sobre ele também. E outro é o Cactus Water Moisturizer da Bostia. Bostia? Nunca sei como falar o nome dessa marca. Não deu com a minha pele. Não sei, ele é um gel, mas ele ficava meio grudento, não secava, não absorvia completamente. Não era aquela textura densa de creme, mas era um gel peguento. Então, não rolou. E ainda na questão hidratantes, acabou também o meu Moisture Search da Clinique, que eu amo. Eu nem sei mais qual é o número desse potinho, porque eu já tive vários. E tem uma loja aqui em Orlando, que vende esse potinho por muito menos do preço comum dele. Eu não lembro o nome da loja, mas fica no Outlet da Vineland, e ele é maravilhoso. Ele custa, acho que, uns 10 dólares nessa loja. Enquanto nas outras lojas, né, tipo assim, diretamente vendidos da Clinique, ele é, sei lá, uns 15, 20, mais ou menos, desse tamanho. Então, é bem mais em conta. Eu sempre compro nessa loja. Não sei o nome, mas, né, se você vier pra cá, é só procurar uma loja de maquiagem e cosméticos dentro deste Outlet. Esse hidratante é em gel, ele é muito leve, o sensorial dele é maravilhoso. Infelizmente, tem dimeticona na composição, e eu não gosto muito de silicones na minha rotina de skincare, mas, pro dia, eu acho ele maravilhoso, porque eu faço a rotina e faço a maquiagem em seguida. Então, já vai ter dimeticona no meu rosto de uma forma ou de outra, então, não ligo, só de noite, que eu não gosto muito de usar ele. Prefiro usar um hidratante sem dimeticona, mas é simplesmente maravilhoso, e a textura da pele fica maravilhosa com ele, ele é super hidratante, muito bom. Aí, também, acabou o Water Sleeping Mask da Laneige, que é aquela máscara bem levinha, bem aquosa, pra usar enquanto dorme. Não sei o que dizer, porque, assim, tem muita gente que ama, ama, ama essa máscara, e aí, eu fico tentando procurar por que que eu devia amar ela também. Achei isso, simplesmente, assim, um hidratante, sabe? Um, uma extra hidratação, além do meu hidratante comum. Então, assim, só usei inteiro, porque veio muito pouco produto, olha só o tamanzinho. Então, eu usei até acabar, não vou recomprar, e não achei uma diferença, assim, absurda na pele, mas, enfim, né? É isso aí. Hidratante. Agora, uma coisa de cabelo que acabou, é o Scalp and Body Scrub da O.A. Eu só usei... O... Uai? O... Uai? Não sei como se fala o nome dessa marca. Eu só usei ele no cabelo. O cheiro dele é bem esquisito. Tipo assim, toda a linha da O.A. Toda a linha dessa marca tem esse mesmo cheiro, que é gostoso, mas, às vezes, ele tem um cheiro estranho. Então, não sei explicar. É gostoso, mas é estranho. E ele é um esfoliante para o couro cabeludo. Ele funcionava, é meio chato esfoliar o couro cabeludo, porque você, literalmente, tem que esfoliar dentro do seu cabelo. Então, é complicado, porque o sal vai enganchando no cabelo, vai fazendo uma bagunça, e é difícil conseguir esfoliar tudo uniformemente. Mas eu gostei de como ele funciona. Ele é meio caro, então, não sei se eu investiria nele, ou se eu acabaria indo para marcas baratinhas de farmácia. Porque, no fim das contas, são, literalmente, sais com uma pastinha que vai virar como se fosse um shampoo, né, para conseguir ficar emoliente no cabelo e conseguir entrar. Porque se for muito seco, aí não entra jeito nenhum. Então, tem que ter essa emoliência de um shampoo. Mas, enfim, tá aqui, acabou, não tem muito o que falar dele. E é isso aí. Agora, entrando na área de maquiagem, que eu tenho algumas coisas legais para mostrar para vocês. A primeira coisa é o meu CC Cream da It Cosmetics, na cor errada, na cor medium. A minha cor nesse CC Cream é light. E aí, eu usei ele inteirinho, misturando com alguma cor, ou usando um corretivo mais claro para dar uma clareada na tonalidade geral. Eu amo esse CC Cream. Tem resenha dele, comparando com o matte aqui no canal. Esse é o meu favorito, não é o matte. Eu tenho a pele oleosa, mas eu amo demais esse produto. Porque ele deixa um glow tão bonito na pele. E quando a pele começa a ficar oleosa, nem aparece, porque já tá glow. É simplesmente assim, perfeito. Eu amo esse CC Cream. Ele custa 39 dólares, mas eu acho que ele vale cada centavo que você gasta nele. Um pó que eu gosto muito e uso todo dia é o Couture Spun. Eu uso ou ele, ou esse da Anastasia, que eu mostrei... Eu uso ou ele, ou esse da Anastasia todo dia. Esse da Anastasia é novo, ganhei do trabalho. Mas esse Air Spun aqui, ele é muito bom. Segura bastante a maquiagem, ajuda bastante no controle de oleosidade, ajuda a maquiagem a durar mais. Ele é gigante. Olha o tamanho deste potinho. Olha a grossura. Vem 65 gramas de produto. Isso. 65 gramas de pó. Muito, muito bom. Ele é fininho, fica bonito na pele. O único contra dele, só tem uma coisa negativa, que se a Couture consertasse, seria o pó número 1 dos Estados Unidos. O cheiro dele é insuportável. Ele tem cheiro de perfume da vovó, mas 20 vezes mais forte do que sua avó de fato usaria. Então é um cheiro... horrível. Se a Couture tirasse, ou pelo menos suavizasse esse cheiro, não precisa ser tão forte assim, já seria um avanço absurdo. E eu amaria que eles removessem essa essência toda de perfume desnecessária. Mas, enfim, enquanto eles não tiram, eu continuo usando da mesma forma, porque eu amo. Um outro pó que também acabou é o All About Matte, da Essence, que é compacto. Muito bom também. É um pó, assim, muito bom pra você levar com você, por ser compacto. Mas quando você aplica, ele é translúcido, então ele é branquinho. Quando você aplica, ele não fica aquela coisa branca, tanto que eu levava com uma esponjinha, né, essas esponjinhas de pó mesmo. E quando eu retocava, dava umas batidinhas, ele sela de novo a maquiagem, deixa, sabe, sequinha de novo, e não fica branco. Não precisa esfumar com um pincel, e fica lindo. Então... Ah, e também é um pó super baratinho. Essence é uma marca muito baratinha. Então, recomendo demais esse pó. E com certeza eu vou recomprar. Eu não sei por que eu ainda não recomprei. Só esqueci. Penúltimo item. Acabou ontem. Estou chateadíssima que acabou, porque eu amo... Nossa senhora, tá... Tá um pouco cheio de pó. Amo este setting spray, que é o Continuous Setting Mist, da Morphe. Gente, nossa, ele é perfeito, porque ele não é que nem o Fix Plus, que você aperta e é uma borrifada. Aperta de novo, mas uma borrifada. Ele é contínuo. Eu vou aplicar aqui, porque ele vai sair só umas gotas, tipo, parecendo uma chuva, mas, ó, ele... Acabou de vez agora, ó. Mas ele é contínuo, então você aperta e ele fica saindo sem parar. Então você vai fazendo assim, ó, e vai saindo, e vai saindo, até a hora que você decide parar. Quando eu preciso que minha maquiagem dure muito, eu aplico bastante, eu deixo a maquiagem molhar e ela secar de volta. Aí ela vira uma camada só, fica perfeita, fica uma aparência linda e ainda dura bastante. Então, esse Continua Série Mist, pra mim, ele é perfeito de todas as formas. Aplicador perfeito, o liquid em si é perfeito. Enfim, gosto demais, custa 16 dólares e eu com certeza vou recomprar. E a última coisa é um batom que, assim, ai, como eu queria encontrar ele de novo. Eu não achei no site da Buxom, não achei na Ulta, não sei onde vai ter. Olha, ele acabou até o limite. Eu nunca acabei um batom, gente, nunca. Ó, não sai mais nada. É, ele tem aquele efeito plumping, então ele tem aquele efeito mentoladinho, que dá aquela sensação de aumentar os lábios. Eu não sentia que ele aumentava meus lábios, mas ele é um batom de longa duração, cremoso e hidratante. Então, assim, são três coisas que quase nunca conseguem se combinar juntas. ele não ressecava meus lábios, ele não fazia essa camada, assim, de batom por cima, porque ele era bem cremosinho, só que ao mesmo tempo ele não derretia pra fora dos lábios, né, sendo tão cremoso. E ele durava o dia inteiro, às vezes eu passava, assim, pra um shift de trabalho, né, pra um período de trabalho longo e eu não retocava, porque eu tava ocupada, eu não podia parar pra retocar batom. Então, ele durava, assim, meu tempo de trabalho inteiro. muito maravilhoso. A cor que eu tenho aqui é a Dolly e se alguém souber onde vende esse batom da Buxon, por favor, deixa nos comentários, porque eu quero muito, não precisa ser essa cor. Eu quero essa fórmula, eu vou comprar todas as cores que encontrar, porque é muito, muito bom. É um dos meus batons favoritos, definitivamente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de acabado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, pra não perder nenhum dos próximos vídeos e também compartilha esse vídeo com seu amigo que adora vídeos de favoritos. Até porque vídeos de acabados geralmente tem muita coisa favorita, né? Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus